Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou estar mostrando para vocês como baixar o aplicativo Legendas Caption no iPhone. Bom, para isso a gente vai precisar seguir um passo a passo. Vou te mostrar todo o processo que vocês vão precisar fazer, principalmente para estar legendando os seus vídeos através desse aplicativo que vai ajudar bastante aí no seu processo de criação de legenda, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é você abrir a Apple Store e antes da gente começar aqui, pessoal, também já te convido a se inscrever no canal, a também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação para você não perder nenhuma das dicas e nenhuma das novidades aqui do nosso canal. Você vai vir aqui no campo de busca dentro da Apple Store e vai digitar pelo nome do aplicativo. Então aqui você pode digitar da seguinte forma, coloca aqui ó, legendas, captions e aí se você colocar desse jeitinho aqui, ele já vai trazer para vocês o aplicativo. Só de você digitar legendas ali também, ele já mostra o aplicativo, tá? Até porque é um aplicativo bem conhecido, tá bom? Estão digitando aqui ó, legendas, captions. Olha só, ele traz várias opções aqui de aplicativos para vocês. Então se você observar, tá? Por exemplo, tem o legendas para vídeos, que é esse aqui em cima, uma avaliação bem positiva também. Tem outro aqui chamado apenas de captions, legenda em vídeo, ó. Então você tem muitas opções aí de aplicativos para você conseguir criar essas legendas, tá? Só que o aplicativo que a gente vai fazer a instalação, ele é esse aplicativozinho aqui ó, então captions, tá? Então você vai fazer a instalação desse app, inclusive pessoal, tem uma avaliação bastante positiva, 4.8, tá? Para você baixar esse aplicativo, você vai clicar em obter, selecionou essa opção, ele já vai fazer a instalação do aplicativo, é um app bem conhecido, tá? E aqui a gente tem uma prévia de como é o aplicativo por dentro. Eu vou passar aqui para o lado. Esse aplicativo, ele utiliza inteligência artificial para fazer o processo aí de geração e criação dessas legendas automáticas para a gente. Vou passar aqui mais para o lado, ó. Você não precisa ter que ficar digitando, né? Você pode usar a sua voz ali e ele já vai fazer todo o processo de criação para vocês, né? Ó, vídeos que praticamente se editam sozinhos também, então além desse processo de você conseguir criar as legendas, você pode fazer outras edições ali utilizando esse aplicativo. Então, igual eu falei, é um app com muitas funcionalidades e vai ajudar bastante vocês, ó. Aqui você consegue traduzir para qualquer idioma, pode estar adicionando qualquer idioma, pode também adicionar texto, estilos. Então, você tem várias opções. Eu vou dar um OK. O download do aplicativo já foi concluído, tá? E quando ele conclui o download, o aplicativo fica aqui na área de trabalho. Então, tá aqui o aplicativo Captions. E para você abrir esse aplicativo, pessoal, você vai clicar em cima do aplicativo. Ele já vai carregar com algumas opções para a gente. A primeira coisa é você habilitar as notificações, tá? Então, eu vou habilitar aqui. E você tem aqui, ó, três opções para você entrar no aplicativo. Bom, a primeira opção é você fazer o login usando a sua conta do Gmail, a sua conta Google, tá? E eu particularmente recomendo que você utilize a primeira opção. Você também tem a segunda opção, que é usando uma conta da Microsoft. E a terceira opção, que é usando a conta Apple, tá? E você também tem aqui, ó, continuar de outra maneira. Se você selecionar aqui, você vem, muda aqui qual que é o país. E aí você pode colocar aqui Brasil, adiciona o seu número de telefone e coloca aqui para enviar um código. Ele vai mandar esse código para o seu aparelho. Você vai pegar esse código e vai enviar ele aqui novamente, beleza? Apenas para confirmar ali e validar a sua identidade. Fazendo isso, pessoal, você já vai ter acesso a essas configurações aqui, ó, de edição do vídeo e de criação da legenda também no aplicativo. Bom, espero que o vídeo tenha ajudado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de também deixar o seu like. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.